Os militares faziam patrulhamento de rotina no bairro Santos Dumont quando avistaram um veículo suspeito. Parado em frente a uma residência, que ao avistar a viatura se aproximando, ele arrancou, tentando evadir. Foi abordado a mais ou menos uns 300 metros à frente, momento em que o condutor, também já conhecido do nosso meio, ele jogou o carro em cima de um dos policiais, vindo a se chocar contra um caminhão da Denlourbe. Dando o ré novamente, jogando o carro em cima agora de mim e conseguindo evadir. Como o veículo estava avariado, ele parou aproximadamente uns 500 metros. Eles abandonaram o veículo, tinham três. O condutor, ele desceu sentido a BR-440 com uma arma na mão. Os outros dois, eles evadiram e adentraram uma residência. De acordo com a polícia militar, os suspeitos fugiram em sentidos contrários. Um deles foi em direção à BR-440. A fuga do suspeito foi gravada por câmeras de segurança de um estabelecimento comercial da região. Outros dois suspeitos, um de 31 anos e outro de 23, foram encontrados pelos militares em uma residência. Ela servia como ponto de estoque de armas e drogas. Foram encontrados no local pasta de cocaína, uma pedra bruta de crack, vários pedaços da mesma droga, R$ 800,00, além de uma pistola e munições de diversos calibres. Uma pistola de uso restrito, calibre 9mm, muita munição, calibres diversos, grande quantidade de cocaína e crack. A polícia militar continua a procura pelo terceiro suspeito. Quanto aos dois presos, eles estão sendo apresentados nesse momento ao delegado de plantão, que vai tomar as devidas providências. Quanto ao terceiro, segue o rastreamento das outras viaturas no intuito de localizá-lo. Um dos suspeitos que foi preso hoje, ele já tinha passagem pela polícia. Isso, ele já tem passagem por tráfico de drogas e homicídio. Legenda por Sônia Ruberti